Música O projeto de arquitetura de interiores para esse apartamento foi desenvolvido todo baseado nesse perfil que a construtora traçou. Mas como eu tenho que agradar várias pessoas que virão aqui ao apartamento visitar, a gente trabalhou com uma base toda neutra para o imobiliário. Então são cores neutras misturadas com os amadeirados. E o toque diferente de cor na decoração ficou por conta dos objetos, as almofadas e os quadros. Para trazer um ar mais sofisticado para os ambientes, a gente utilizou bastante espelho. Na sala, detalhes de um espelho bronze para a mesa, de jantar, para a cristaleira e na cozinha. Música A suíte do casal também tem bastante espelho para dar uma ampliada e para deixar esse ambiente mais sofisticado. O quarto da menina foi pensado já para uma menina entrando numa pré-adolescência. Então ele tem vários espelhinhos e papel de parede com cor mais marcante. E o quarto de hóspedes já é um quarto que é um quarto coringa, na verdade. Ele não tem uma identidade própria. Ele consegue se adaptar ao hóspede que vai vir. E ele também serve como escritório para os moradores da casa. Música Ele está situado num relevo, digamos, numa cota alta. Então ele já é naturalmente um mirante espontâneo. Então as pessoas conseguem, desse espaço, observar belas paisagens da cidade. Inclusive ver o mar. E é um espaço também, é um novo bairro que se consolida. Que ele se conecta também visualmente com a beira-mar continental. Então isso também começa a trazer um fluxo mais fácil que pode ligar a ilha. E também a situação geográfica dele permite um acesso rápido à questão da BR-101. Então eu acho isso bem importante, essas conexões que o bairro proporciona. Música 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 Tchau, tchau.